Bom, gente, vocês estão vendo aí, Angema e Giselo. O que essas mulheres estão indo fazer, gente? Bom, pessoal, aqui no canal de pai hoje, né? Ele pediu para vir fazer o vídeo hoje aqui para o canal dela. Tem outro enxu acolá que eu vou fazer outro vídeo no meu canal. Esse enxu aqui é enorme e é um enxu muito grande que vai tirar eu e mãe. Que botou você e Paulinho. Botou eu e Paulinho para correr. Nós não tiramos. Eu estava esperando para ver o seu menino. E aqui estamos nós de novo. Aqui estamos nós de novo. E dessa vez vai ser eu e mãe. Será que vai dar certo se eu e Paulinho nós não tiramos? E agora vai ser eu e mãe. Vamos ver se nós vamos ser corajosas, né? Bom, meus amores, vou pedir também para vocês que não conhecem o meu canal, Gisele Aventura. Dá uma olhadinha também. Vou também fazer um vídeo. Daqui a pouco, quando a gente sai daqui, já tem outro enxu para a gente tirar. E aqui o que a gente vai tirar? Vou acender. É, com bosta de vaca seca. Bom, gente, o enxu fica para ali para baixo. Fica para ali para baixo. Vocês já viram, né? Botou o zero mais Paulinho para correr. Desse enxu, Paulinho, levou dois ferroados e foi zero. Então é o seguinte. Quase todo dia quando a gente lê os comentários, tem uma pessoa que diz, ué, vai tirar aquele fulac que tu tira com uma boquinha de gato só que tu tira. A pessoa sabe que eu nasci, me criei, né? Todo tipo de serviço eu fiz minhas roças. Inclusive já tirei italiano e tudo. E aí eu digo, não, eu vou tirar. E aí eu disse, não, ué, sabe quem retirar vai ser eu e Gisele. E vou levar a foice grande, porque se eu não tirar na fumaça, eu vou pimicar ele de roçadeira. Eu digo, ué, não faça a cor da fumaça. Eu vou. Então, vocês sabem. É, o canal Aventura Mata Dentro. A gente só tem horário lá na hora, né? É, pois é. Então ela disse, ué, eu sou do canal Aventura Mata Dentro. Já está dizendo, Aventura Mata Dentro. Não tem medo de nada, não. Ela anda na mata mesmo, né? E mandando um abraço. Sim, muito bem. Estava nem lembrando. Janete. É, Janete. Acho que é a esposa de café, né? O marido dela. É. É. E parabenizando ela. Que está, né? Que está grávida, né? Primeira vez. Que o Senhor Jesus abençoou e ela vai ter o seu filhinho, né? Que venha em paz, né? Que seja uma ótima criança, né? Exatamente. Então, parabéns aí para o casal, né? Que vai ter o seu primeiro filho, né? Que venha com saúde e que seja uma alegria para a casa. É, desse nosso inscrito aí. E onde tem uma criança é uma alegria. É, onde tem uma criança é uma alegria. Então, né? Para a Janete, aí um forte abraço. Que Deus ajude. Que seja uma boa gravidez, né? Em paz, né? E que tenha seu filho em paz normal. Então, o que a gente deseja. Foi meu primo Damião que falou. Que ele pediu para a gente fazer esse comentário. Inclusive a gema. Que disse que ela gostaria de a gema demais. Pois, muito obrigada. Exatamente. E aí a gente faz esse comentário. Ela parece que ela não está nem sabendo. Ela vai ver o vídeo hoje. E vai ver, né? Esse comentário que a gente fez. E aí, gente. De qualquer jeito, a gente vai para o seu filho. Nem que nós não tirem. Mas eu acho que elas vão tirar. Olha, eu vou acender aí. Bota aqui, já. Mãe, que vai ser mais valente do que eu. Você aí. Mãe, esse é o primeiro e esse. É o que? É o segundo, é. O primeiro vocês tiraram aquele lá de casa lá. É, vamos ver. Porque o isu... Mas eu tinha um mais tu também, só, ué? Foi. Ah, mas ela já tirou já um, já. Talvez tenha cheio de mel, viu, pai? Aquele ali? Ele é isu verdadeiro, né? E eu acho que ele é antigo. Esse que é antigo, está cheio de mel. Com certeza. Então, gente, você já sabe o isu aqui para baixo. Eu vou acender essas bochas de gado. Não vai ser isso aí tudo, não. Se eu trouxer, ela é exagerada. Mas eu vou botar só a metade do momento. Então, eu vou acender aqui. Porque aqui, vocês estão vendo, não tem mato, né? E eu quero dizer, o isu ali para baixo. E ali tem muito mato ali para baixo. Inclusive, se você não tem gado dentro, a gente tem o maior cuidado de tirar e não sair fogo. Então, eu vou parar o vídeo agora. Depois que a gente acender essa tunelzinha aí de fumaça, a gente vai voltar para lá. e a gente vai mostrar já quando nós estiver lá, já chegando já, para poder tirar esse enchu. Então, a gente vai parar agora. A gente vai parar o vídeo agora e vamos voltar já lá quando tiver com essas brasas aí acesas, né? O fumaceiro. E elas tirando lá. E quem vai filmar vai ser eu. E diga a vocês, se elas não tirar, quem vai tirar o enchu sou eu. Mas eu acho que elas vão tirar, ok? Gisela é disposta. E a Anjama mais ainda, né? Então, vai ser um belo vídeo aí para vocês. Atenção. Fazendo fogo aqui, acendei as bostas e agora tem que apagar, vamos. E mãe, está preparada, mãe? Estou. Acendendo fogo aí, vamos ver aí o que vai ser dessa tentativa de tirar enchu. Espero que dê certo, né? Tomara que dê certo. Exatamente. Bom, aqui eu vou pegar a bosta rapaceira. Olha o tanto de fumaça. Italiana, grande. Mas o enchu lá é verdadeiro, pai. É que nem fosse uma italiana, né? Nossa, Itália as duas aí. O enchu está ali. Deixa eu mostrar logo como é que está a situação do enchu. Olha ali, gente, como é que está. Botou aqui a B, galera. Olha aí como é que está esse enchu. Tá. O enchu, nós vamos ter que olhar. Gisela, segura aqui, me aproximar aqui a cama, né? Aproxima aqui a cama, pessoal, vê? Aproxima aí a cama aí. Olha, gente, como é que ele está de A B. Vocês viram, já botou o Gisela e o Marpaulinho para correr. E agora vamos ver se eles botam. Mas não chega nem perto aí, mostrando. Não, não. Então agora, aí, ele baixa aí e manda a brasa. Pronto. Agora elas vão chegar lá no enchu. Deixa que ver, não é? Deixa para ele cair. Elas vão chegar lá no enchu. Está aí, elas aí. Está aqui a coisa. Com medo danado, mas... Vamos, Gisela. Vai, vai para levar. Tem que levar, Gisela. Vai mais duas, Gisela. Ela quer ser valentinha. Não, vai mais duas, Gisela. Pega aqui. Poxa, como é que duas paga. Pode não cair fogo no chão, só. Gisela, vem. Eu já estou indo. Estou com muito medo, hein, gente. Estou com medo? Estou com medo? Eu com medo? Vocês que estão com medo. Estou com medo. Pode botar a fumaça lá. Não, não é obrigado a sair. Pode empurrar a ponta lá. Vai, que não vai sair mais. Fumaça está dando, mas deixa que o vento vai. O vento vai sair. Eles quer queiram motivated. É de verralete mesmo. É de verralete. Ela sai, né? Ela começou a limpar o vão. Vamos para obucação de cante, ó. Agora eu peguei e desenchia. bota a fumaça pra frente um pouquinho aí se o vento der muito pro lado de cá você levanta a vara e bota pro lado de lá tem que aproveitar não tá o vento aí não, pera aí, demora um pouquinho porque esse churro é muito brabo eita, as mulheres são dispostas tá aí, muito bem agora, se desse pra levantar e botar do lado não, mas tá indo, tá indo a fumaça pera aí, mas não vai agora não ele tá muito voltando esse churro é violeta eles estão voltando o certo era botar se o vento der muito pro lado de cá botar do lado de lá pra no vento tiver dano não, pode botar bem pra frente lá que ele vai churro violento danado se fosse um churro mais mole já tinha parado já elas estão voltando elas estão indo e voltando estão indo e voltando isso é o verdadeiro eu não tô podendo aproximar a cama acho que eu tô segurando o sombrinho nós temos umas duas horas da tarde mais ou menos está aí elas não largam porque eu tô levando uma ferroada não fica assim não esteja segurando dê mais fumaça e depois você chega elas estão voltando meu Deus do céu calma mamãe, você não vai deixar sozinha não né eu tô achando que quiser ela fez, foi derrubar olha lá, se qualquer coisa a gente não pode derrubar se derrubar é sendo rapaz, que encho e infeliz é isso ele não sai do canto não sai, ele se afasta e volta ela fica rodando ele só sai tudinho se a abelha rainha tá aí agora tá bom agora não é que eles estão indo pra algum canto porque geralmente tá tudo em cima aqui não é, mas não sai jeito, é difícil um enchu desse jeito é difícil de tirar porque é complicado e o fumacete tá grande não, qualquer coisa se acendeu, eu posso correr em rio faz a beca mas eu acho que elas já estão é bêbado muito parecido não, deixa com um pouquinho não, mãe mas elas estão mas elas estão indo e voltando, né tem uma bosta que caiu eita, já caiu a bosta não está rindo, não acenda não mas qualquer coisa que se acender a gente apaga logo coisa porque se qualquer coisa fica rindo que água, eu só trouxe água, eu trouxe? um cantinhozinho aí o bicho é brabo, rapaz o enchu parece bem violento o enchu parece meio violento geralmente gente, o enchu ele se esconde quem é tirador de enchu aí sabe quando você começa a botar fumaça ele se esconde isso daqui não larga é voltando direto indo e voltando indo e voltando a gente não pode deixar essa bosta aí já foi derrubada e a fumaça fumaça é grande para você dar essa senhora fumaça em cima para subir para cima ó, voltando o falerinho de nada que não vem fumaça quando elas estão elas voltam vai, eu acho que já está bom mais cuidar bater nele ela já saiu o máximo que puder eu acho que tem pouca se tiver tem pouca elas estão arrodindo elas vão ficar arrodindo até umas horas é até elas querem sair quando acabar que elas roubam está encostando de pouco a pouco não bate em Gisela com essa arroçadeira aí quem é que vai chegar primeiro? Mãe olha no correio bavar nesse toque aí está chegando devagarzinho devagarzinho quando ela vir para a roça? devagarzinho devagarzinho aí bata um pouquinho e não deixa cara não bata um pouquinho e não deixa cara não não, você é batendo se você ver que ele não ataca devagarzinho devagar pode ele partir para você não, eu acho que parece que devagar eu acho que ele está bem cheio tiraram o enxurro conseguiu tirar devagar, nega nega disposta está vendo? tem que bater ele assim ferrou tudo olha gente, está vendo? não, aí tem que assim você não corta não aí você vai ter que cortar do lado de cá também enquanto ela está com fumaça tiraram o enxurro tiraram o enxurro que o Paulinho correu cuidado mas o jeito que ela está agora não briga mais não elas estão saindo agora para ficar sem medo para ir sem medo para ir sem medo bom gente, elas tiraram mas deu trabalho não tem nada ela está sem medo não briga mais não quase não caí não estou com a ir de mel, de enxurro não, não tem medo não aí depois para tirar segura aqui quer cortar? é, era bom para você bom gente, elas já tiraram o enxurro para cortar, só vai se for ele está vendo aí? tem? eita, que beleza bem geladinho, isso é gostoso viu? olha o tanto de mel olha eita, maravilha está vendo aí? está vendo aí? aham pescava, pescava, pescava arrou direto na peste segura aí é, é demais pegada boa não solta mais a casa não de novo está indo tudo papai está se extraindo agora ai eita certo que coisa linda mostra aqui vai, traz aí que coisa linda gente, olha dá para mostrar? olha aí para a gente está pegando direitinho tá, tá dá para ver dá com preto tem coragem também é, ué eu digo assim segura na ponta da vara só é, ué diz, ela também tem coragem não tem? não não bota clareira não quer largar a casa não eu estou dizendo hoje eu estou com mais mais coragem do que até aquele dia você está com o paizinho não? não qualquer coisa meu pai não só pede não deixa brava deixa não não sai completamente tudo de dentro não tá se apagando? tá se apagando? tá e por aqui olha nego velho expor não dá para ver bem não não dá para ver bem não Conseguiu? Não prestava pra eu tirar, não dava, era ruim demais pra eu tirar, não era? Mãe, trouxe o balde não pra botar mel? Não, em casa a gente tem coisa todinha. Tá com preta, com preta, de mel gordo. Tá gordo, as pontas de cima tá com preta. Oi! Oi Tireu! Olha! Tirar o enchu, né? O enchu que Gisele mais Paulinho correu, né? Bom gente, eu vou mostrar aqui direitinho o tanto de mel, podia não estar vendo naquela hora. Gente, olha o tanto de mel aí, ó. Olha aí, ó, o tanto de mel, tá vendo? Tem uns filhinhos, tem, mas todo enchu ele tem filhinho. Mas o mel tá grosso, ó, grosso. Tô mostrando aí bem direitinho pra vocês, ó. Pode ter gente dizer, ó, será que é isso tudo mesmo de mel? Aqui pra Barca tudo é mel. Esse monte aí tá tudo cheio de mel, né? Tô mostrando aí pra vocês mais uma vez, né? Essas guerreiras e mulheres cearense. Quantos homens aí em São Paulo aí não tem vontade de casar com a mulher cearense? Levanta aí, Gisele, um pouquinho. Vem, manda ele vem. Aí. Olha gente, como é que tá de mel? Tá vendo? Aqui tem muita abelha. Então a gente vai terminar aí em casa, né? Esse vídeo, nós vamos catar aqui todinho, ó. Vamos mostrar as capas de mel. Olha o tanto de mel aí que nós ainda temos aí, ó. Olha gente, o tanto de mel espalhado por tudo quanto é canto, ó. Né? Abagaçaram o Enxusta, as guerreiras. Né? Não importa, hein? Então o que é que essas... Quantos elogios, com certeza. Dá um joinha aí, Gisele. Muito, como é que se diz? Muito like aí, galera. Se inscrevam aí no canal pra ver. Aqui tem mulher valendo. Aí, Gisele, o que é que você tem a dizer? Você veio tirar mais paulinha e não conseguiram? Você tava com um pouco de medo? Tava. E mais painho? E mais painho já me fez tanto, né? Aliás, vim com... Logo, como é que se diz? O pai e a mãe, né? A força de vontade. A força de vontade. Meu pai e minha mãe. Os casal que criou, né? E a gente sente mais uma segurança. É. E sabe que o pai também já tem muita experiência também. Tirar bem, né? Já disse logo, vai fundo e a gente sabia que... Ele tem experiência. Mãe pode estar nadando? Não, não come não. Bom gente, a gente vai voltar em casa. Espera se tu pegou. Que coisa... Não, esse outro é de fio. É isso aí. Gente, vê como é que tá de mel aí, Pia. Pia. Pera aí, ó. Olha como é que tá de mel, ó. Com preto, com preto de mel. O enxuero já lento, ó. O enxuero já lento. O enxuero já lento. Não, ele tá completo de abrir ainda. Bom, a gente vai terminar em casa. Recolhendo esse mel todinho. Porque nós ainda vamos fazer outro vídeo aí pro canal de Gisela. Ela tirando também o enxuero, né, Zé? Outro enxuero agora. Ou não vai? Vou atorar. E eu disse, cadê eu tirar isso aí sem fumaça? Boa, então vamos voltar em casa. Tô corajosa. Vai tirar sem fumaça. Sem fumaça. Só na foice correndo. Bom gente, eu tô mostrando a gelma aí. Que eu sei que muita gente aí também vai elogiar, vai dizer assim. Gisela só tirou com uma da gelma. Mas vocês viram, chegaram junto. E a minha velha é disposta, gente. E disposta mesmo. A gente tem o maior prazer. Ela disse. Eu que eu ia vir tirar. Porque todo dia tinha um comentário dizendo. É, ué, volta lá. Paulinho correu mais Gisela. Mas com certeza tu tira com uma bostinha de gado. Aí eu digo, vou tirar. Ela disse, não, pode retirar eu. Então vocês, né. Viram aí. Deus parabéns a ela. Porque eu acho que ela merece, né. E vamos voltar em casa já. Agora mostrando a bacia de mel. Que deu esse chuva. Gente, chegamos aqui já. Embaixo do nosso chuazeiro. As abeias chegou sem parar, gente. Olha aí. Muita abeia, viu? A gente vai buscar agora a bacia. Pra nós botar aqui o mel. Né. E a fumaça continua a ser, gente. Porque nós viemos. Elas vinham acompanhando nós. Aí está a fumaça. Aqui a Zelândia com um pouco. A Zelândia vai tirar o outro, né. Se Deus quiser. Pronto. O outro lá eu vou tirar sem fumaça. Pegar ela metendo a força. É. Então trouxemos essa fumaça aí, gente. Que as abeias não soltou de lá pra cá. Olha aí como é que está a de abeia, ó. Ui. As abeias não soltou isso, gente. A gente está botando nele aqui. Que lá a gente barrou nela. Mas ela barrou na gente, né. Então a gente está aí, ó. Com o preto de mel, né. O enxupo tudo quanto é canto. É mel. Peguei meu rio de abeia. Mas a gente tem. Olha. Como é que está as capas aí, ó. Né. Então a gente vai dar uma parada agora. E vamos voltar depois que a gente tiver despescado o enxupo todinho. Mas abeia para tudo quanto é canto, ó. Olha aqui como é que está a abeia aqui, ó. Que mel. Tanto de mel. Esse enxupo verdadeiro, ele não solta a coisa fácil, não. Né. Está aí, ó. Será que a abelha rainha ainda está dentro? A abelha rainha com certeza, né. É porque ele só sai quando ela sair também. É. Então, gente. A gente vai dar uma parada agora. E vamos voltar já. É. Quando tiver tirado o mel todo. E mostrando a vocês a bacia de mel. Porque o enxupo é grande. E com certeza vai dar a bacia de mel, né. Então volta agora quando nós tiver tirado o mel. Gente, está aí as duas tiradeiras de enxupo. Bem faceira, né. Com o seu prêmio aí. Mostrei bem. Gente, olha o tanto de mel que deu. Olha aí o tamanho dessa bacia. E aí, como é que está de mel. Eu sei que se nós não tivesse mostrado. Da outra vez que eu tirei um enxupo. Que disseram. Não, enxupo estava seco. A época que você não mostrou o mel. Mas agora eu mostrei. Olha aí, ó. Está cheio, cheio. Como tirar o mel todinho, né. Porque tinha muita beia. Muita beia. Então nós tivemos que separar todinho. Olha, gente. Que coisa linda. E aí? Isso geladinho. Quem é que gosta do melzinho gelado? Quem é? É uma delícia. Eu vi aqui, ó. Comprei a tinta. Comprei a tinta de mel. Então está aí, né. Vai mandar abraços para alguém, Angelo? Gisela. Olha, gente. A bacia é cheia. Esse vídeo já está muito comprido, né. Muita gente que está esperando, né. Só a Angema já. Então ele vai ainda hoje. Então tem que evitar ainda. Vai já mandar esse vídeo. Ela vai já mandar aí seis e meia hoje. Basta de mel e eu vou levar um bocado desse mel para casa. Pois é. A Angema já deu os parabéns à mulher que está grávida, né. Que pediu, né. A Angema. É. Genete, né. Genete Café. Mandando um abraço aí também para o meu primo Damião, né. Damião Costa lá em São Paulo. Meu primo. É. Vandojo também lá em São Paulo. Acho que são tudo vizinhos lá da mesma rua, né. Então um abraço aí para vocês tudo, né. Quer mandar mais para alguém? Maria. Maria Silva. Maria Silva, né. Maria Lúcia, né. Edna Silva também. Dona Norma, né. A netinha dela é Luau. O neto dela é Guilherme. Exatamente. Cida Pereira, né. Exatamente. Bom, gente. A gente não vai mandar hoje para muita gente. Porque vocês vêem. Eu acho que vocês estão vendo a hora aí. Mas já são mais ou menos. Passa de quatro horas da tarde, né. A Angema. Já passa das quatro horas, né. Já, já. Então já passa das quatro horas da tarde. E não dá tempo de notar os abraços para depois mandar. É mais quente. A gente está olhando assim. Dá vontade de pegar e dar uma movida. É gostoso demais. De longe. Chega a rebrilhar. Gente, completo, viu. Enxuzinho completo. Agora esse enxu aqui, ele é o verdadeiro, viu. Ele é um enxu verdadeiro. Olha aí como é que ele está de mel. Não é o enxu cabeça de gato, não. Agora Gisela vai fazer um vídeo aí de tirando. Ela vai ficar editando esse vídeo. E Gisela vai fazer um vídeo agora tirando o dela, né, Gisela? Vou fazer o meu agora. Diga a vocês também para ir olhar. O teu vai quando? Tu tirando hoje vai tirar e quando não? Acho que vai domingo. Domingo? Tá pronto. Vocês que gostam do trabalho de Gisela também aí. Domingo já estão, né. Gisela Aventura, galera. Exatamente. Quem não conhece o canal dela, Gisela Aventura. É. Inclusive tem até uma pessoa pedindo. Manda o nome do canal do Tô Fia. Mas pode olhar aí vários vídeos que a gente tem dizendo. A gente às vezes é muito esquecido e não diz a hora. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo e até o próximo vídeo.